de equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que está colocada nas ruas do Rio Grande do Sul, em todas as regiões do Estado, que há uma semana sofre com as consequências de fortes temporais que vêm caindo de forma consecutiva ali naquela região. São pelo menos três tragédias em menos de um ano. A Joana Trepto falava sobre as dificuldades dessa cobertura. E agora a gente vai conversar com a repórter Luisa Schirmer, que é da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, vive na capital dos gaúchos. Imagino que esteja passando por uma semana muito emocionante, acima de tudo, né, Luisa? Porque além do trabalho, além do esforço gigantesco que precisa ser feito, você também tem família, amigos, parentes que estão vivendo situações complicadas. Bom dia. Bom dia, Sabino, Lupato. Bom dia a todos. Eu até vou falar, pessoal, eu sou privilegiada porque eu moro na zona mais alta da cidade, junto com a minha família. Conheço, claro, ex-colegas de faculdade, amigos que estão, sim, em situações mais preocupantes, principalmente Eldorado do Sul. Mas eu, no momento, estou bem, minha família também está bem. Mas, infelizmente, não é muita gente que a gente conhece. Acredito que no Rio Grande do Sul, neste momento, não exista uma pessoa que não conheça alguém que está numa situação difícil. Neste momento, aqui, eu estou no Teatro Renascença. Agora faz sol aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. A gente tem uma previsão boa de 31 graus, um calorão que, para nós, é bom, né, porque ajuda a secar e, quem sabe, baixar o nível do Guaíba, que agora está oscilando, aí, nas últimas horas, entre 5 e 30 e 5, perdão, 5 e 20, 5 e 25, mais ou menos. E aqui no Teatro Renascença é o ponto de triagem, onde, então, as pessoas que estão desabrigadas vêm a pé ou ainda são trazidas por veículos da Prefeitura, da Defesa Civil, aí são cadastradas e depois direcionadas aos 58 abrigos que estão sendo disponibilizados aqui na capital para atender essa população que precisou sair de casa. Segundo a que eu conversei com as autoridades, pelo menos 7.500 pessoas já buscaram esses abrigos. A previsão é que chegue a 10 mil nos próximos dias. E a gente ainda tem uma situação que em Canoas e Eldorado do Sul, que são cidades próximas aqui da região metropolitana, como elas não têm para onde levar as pessoas, elas estão completamente debaixo d'água. Então, Porto Alegre está tendo que acolher também. Inclusive, nesta manhã, agora, nas próximas horas, vai ser realizado um resgate em Eldorado do Sul de mil pessoas, conforme foi informado aqui pela Prefeitura, vão trazer aqui também para os abrigos. E agora que também começou esse abrigo onde eu estou, as pessoas estão recebendo água, roupas também, infantis, produtos de limpeza. E aqui eu também agora estou junto ao motorista, que agora as pessoas estão podendo, inclusive, se solidarizar, se voluntariar, para levar as pessoas até o abrigo. Porque são tantas pessoas que os veículos da Prefeitura, da Defesa Civil, não estão dando conta. Estou aqui com o Daniel, ele está dirigindo aqui um Jeep Renegade. Daniel, bom dia, tu é de Porto Alegre, aqui a gente estava conversando. Quanto tu consegue levar no Jeep Renegade, por gentileza? Bom dia, sim, eu sou de Porto Alegre, dá para levar mais quatro pessoas, além eu como motorista. Como é que tu soube? Por que tu decidiu vir aqui hoje? Na verdade, eu fui até a Monhiggs lá, porque eles estavam pedindo motoristas lá, só que eles lá estão dando preferência para vans, caminhonetes, para poder fazer a distribuição logística das doações em si. E aí pediram que carros de passeio viessem, exatamente para poder levar essas pessoas até os abrigos, locais de acolhimento. Eles falaram para vocês que horas mais ou menos devem sair, o pessoal aí nos carros? Não, é hora incerta. À medida que o pessoal vai chegando aqui, eles vão fazendo a triagem, vão dando encaminhamento. Então, é ter um pouquinho de paciência aqui nesse momento. Mesmo assim, tu está à disposição o dia inteiro? Sim, sim, tanto possível. O que tu te espalha? Eu sou gerente de projetos, eu trabalho numa fábrica em Guaíba, então a fábrica agora está isolada, o pessoal que pode trabalhar de casa está trabalhando de casa, mas que é uma minoria mesmo no momento. E aí, para terminar, essa aqui é uma ação muito bonita, né? Tu já fez alguma outra doação, alguma outra ação assim para ajudar no momento? Sim, o que eu tinha de roupa de cama, de colchões em casa, já está tudo distribuído, então agora essa ajuda mais que eu gostaria que eu podia dar no momento. Obrigada, viu, Daniel? Parabéns pelo trabalho. Essa situação aqui em Porto Alegre, né? Pessoal, tem as duas frentes da catástrofe. Justamente o pessoal que chega buscando abrigo, mas também o pessoal que solidariza e disponibiliza, então, o dia inteiro para poder ajudar e levar as pessoas para os abrigos. Luísa, é muito comovente esse depoimento que você traz do povo gaúcho ajudando, se envolvendo diretamente, sendo convocado e atendendo a convocação. Eu queria que você nos desse um panorama, você conhece bem a cidade de Porto Alegre, do que é a cidade de Porto Alegre ou da grande Porto Alegre hoje. Óbvio que o funcionamento de todo o comércio, dos escritórios, não deve estar normal, mas dá um pouquinho do clima, de como é que a cidade funciona hoje com essa tragédia. Luísa, por favor. Claro. Aqui a gente tem, então, pessoal, como eu falei, hoje o sol ajuda bastante, já muda até o clima, né? A gente vê as pessoas, assim, mais dispostas também, né? O pessoal, assim, com uma rua, com um semblante mais diferente, porque a princípio o céu está completamente limpo, então não tem risco de chuva para hoje, né? O que já ajuda bastante é melhorar o espírito aqui dos porto-alegrenses e de quem vive na região metropolitana. Hoje aqui nós estamos fazendo aulas suspensas na rede municipal até quarta-feira, então isso ajuda também a aliviar um pouco do movimento aqui na capital. A gente tem também um fluxo de ônibus, né? Por conta das obstruções de muitas regiões alagadas, está funcionando mais ou menos com o esquema de sábado, né? Muitas linhas, então, estão suspensas. A linha 701, por exemplo, também é uma linha muito importante que está suspensa, além de outras, né? Quem quiser conferir, está tudo lá no site da Prefeitura, no site da IPTC. Então, esse aqui é mais ou menos o fluxo. Lá na hora, está ocorrendo os resgates, né? Das pessoas que estão chegando em barcos, estão na área da região das ilhas, também de Canoas e Eldorado. Então, esse aqui é mais ou menos o panorama. As ruas estão com movimento, mas aqui onde eu estou, na frente do Teatro Renascente, onde estão se aglomerando vários motoristas neste momento de carros maiores, né? Carros de passeio. Então, tem também gente aí que eu não acredito, vários também motoristas de aplicativo também devem estar se solidarizando nesse momento. Então, assim, é uma cena bonita. Agora, o sol, então, né? Começa a dar um alento para nós. Tomara que as chuvas aí previstas para os próximos dias não sejam tão intensas para que a gente comece a se recuperar de toda essa catástrofe. E ainda, por cima, né? Lembrando, a gente vai ter que, depois, as pessoas vão precisar de muito produto de limpeza para poder limpar suas casas e retornar em segurança para as residências. Lopato e Luiz, aí, o que se hoje publica nos jornais é a possibilidade, infelizmente, de, além das chuvas, uma temperatura, queda brusca de temperatura nos próximos dias, o que gera uma outra preocupação, né? A hipotermia para aquelas pessoas que estão convivendo com a água, estão praticamente dentro da água. Tem essa questão também que hoje, um dia bonito em Porto Alegre, um dia de sol, mas, com essa previsão de, na próxima frente fria, a temperatura também cair, né, Lopato? Isso, Sabino. Tem essa previsão para a região sul do país, também em Porto Alegre. Nós vamos trazer a previsão do tempo daqui a pouquinho, aqui no Manhã Bandeirantes. E a Luíza trouxe um bonito relato do Daniel que, além de realizar todas as doações do que tinha sobrando em casa, também agora trabalha como motorista no centro de abrigo da capital dos gaúchos, Porto Alegre. Agora, Luíza, essa cena é linda. Nós temos muitos voluntários, a força do povo gaúcho, a força do povo brasileiro também encaminhando doações. Ontem à noite, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, disse que são já quase 40 milhões de reais enviados pelo povo para o resgate e também para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Mas também, nós tivemos, principalmente ao longo do fim de semana, onde a movimentação nas ruas não é tão grande, alguns poucos se aproveitando dessa situação, saqueando lojas, comércios, entrando em estabelecimentos que estiveram cheios de água em alguns dias atrás e agora já estão começando a tentar uma reconstrução. Quantos casos desses nós tivemos registrados aí na capital, Porto Alegre? Olha, a gente teve vários aqui, no Pato Sabino, a gente está ao mesmo tempo monitorando toda a situação. Resgates, a gente já tem mais de 4 mil, e a previsão é que chegue a 10 mil nos próximos dias, como eu falei, principalmente na região das ilhas, e então a gente está acompanhando, mas lembrando sempre, os números, eles estão sendo atualizados, mas ainda não são definitivos, porque tem toda a situação de conseguir chegar nas áreas alagadas, de conseguir chegar nas regiões mais atingidas, que ainda é complicado, principalmente também no interior do estado, não só aqui em Porto Alegre, Canoas, principalmente ao Dourado do Sul, as duas cidades em situações mais críticas agora, então a gente está começando agora a ter a dimensão da tragédia realmente. Eu inclusive afirmo aqui para vocês, podem me cobrar futuramente, mas infelizmente eu acho que vai passar das 100 mortes, lembrando, a tragédia que maior que a gente teve nos últimos anos foi da boate aqui de Santa Maria, com 243 mortes, além de mais de 600 feridos, e aqui no momento a gente tem 83 pessoas, segundo a autorização da Defesa Civil, que foi realizada ali, divulgada às 9 horas, 83 pessoas que ainda estão, que foram, infelizmente perderam a vida, quatro óbitos ainda em investigação, 105, quase mais de 110 pessoas desaparecidas, mais de 140 mil fora de casa, é uma situação assim bem complicada mesmo, mas lembrando, tomara que o sol prevaleça, a gente tem ainda muitas regiões de alagamento, aqui em Porto Alegre são mais de 50 pontos de bloqueio, felizmente os ônibus ainda não registraram nenhuma perda significativa nos equipamentos, eles estão conseguindo chegar, a gente teve ainda cinco caminhões do exército em canoas, que tiveram que ser tirados de guincho, porque a água entrou no motor, não conseguiu passar, então só para ter uma noção, mais ou menos, do panorama aqui no Rio Grande do Sul. E o abastecimento nos mercados, Luísa, porque a gente acompanhou algumas imagens de pessoas enchendo os carrinhos, tentando estocar em casa água, papel higiênico, comidas não perecíveis, o que é triste num momento como esse, saber que alguns talvez não tenham, porque outros estão pegando tudo. O abastecimento nos mercados de Porto Alegre continua normal ou as prateleiras já estão vazias? Alguns itens já estão faltando em vários mercados, desde mais ou menos o final de semana, desde sexta, que começou a loucura, inclusive também nos postos de combustível, a prioridade, inclusive nos municípios ali de Guaíba, principalmente que é próximo ao Eldorado do Sul e Canoas, é agora levar a gasolina para quem está com galão que quer levar com os barcos de resgate. Não sei se vocês conseguem escutar aqui em cima de mim, passando neste momento dois helicópteros aqui das Forças Aéreas que estão a caminho ali de Eldorado do Sul e Canoas, a todo momento passam esses helicópteros, passam caminhões dos bombeiros, então esse é o cenário. E aí nos supermercados a gente tem muita falta de água, principalmente, água com gás. Ontem, inclusive, um relato pessoal que eu trago aqui, a minha mãe foi numa rede de mercados aqui e ela disse que viu briga, inclusive no momento que os funcionários estavam botando água com gás nas prateleiras, as pessoas já começaram a discutir, né, para ver quem conseguia pegar mais, quem tinha prioridade. Então, esse nervosismo da catástrofe também acaba influenciando muito a questão da agressividade das pessoas, as pessoas acabam ficando mais nervosas e aquela verdadeira selva de cada um por si. Felizmente, não é todo mundo, né, a gente viu aqui o exemplo do pessoal que é solidário, que vem aqui se voluntariar para levar as pessoas para os abrigos, mas tem essa outra parte também. Então, água, papel higiênico, principalmente, que já estão faltando em diversos mercados aqui da capital e também da região metropolitana. Luísa, muito obrigado. Obrigado pelas suas informações. Nós estamos no Manhã Bandeirantes. Uma boa sorte para vocês aí nessa cobertura e que vocês tenham também esse necessário equilíbrio emocional que não é fácil num momento como esse para conviver com essa tragédia.